O que você faria se não conseguisse transformar-se em unanimidade nacional? Amã não suportou não ser aclamado por todos. Apenas Mordecai não lhe oferecia continência, mas Amã exigia ser unanimidade. E por não saber lidar com o contraditório, o ódio de Amã alcançou toda uma população. Odiar é sempre uma atitude de pessoas fracas, inseguras, imaturas. O ódio é uma arma terrível, com potencial destruidor devastador. O ódio magoa, machuca, humilha. Amigo e amiga, não permita que o ódio domine sua vida. E se por acaso você sente ódio de algo ou de alguém, pare neste momento e peça a ajuda de Deus. Peça a ele para trocar o ódio pelo perdão e o amor. Que Deus cuide de você, do seu trabalho, da sua família, neste dia.